A CIDADE NO BRASIL Os espíritos não estão em paz É preciso rezar Marcos 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 Esse não é meu filho que voltou dos mortos Esse não é o Marcos Quando alguém igual Exatamente igual Aparecesse na sua frente Você não ficaria curioso? A sua presença aqui é um perigo para si e para os outros Suspeita de alguém? A senhora sabe por que o Marcos matou? Eu acho que eu mereço uma resposta O que está acontecendo? Onde ele estava Era a mercê de um demônio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL